E aí pessoal, aqui é o Devin, vamos dar finalidade ao nosso detonado de dirigente of Zelda Parallel Worlds E antes de mais nada, deixe seu like e se inscreve no canal Bom, estamos aqui em Templo da Triforça, no mundo congelado Porque agora está mais do que na hora de conseguirmos o último cristal e dar fim toda a nossa jornada E bora lá, exatamente aqui em Caminhos de Impa, faltou o cristal da Princesa Zelda E também o último item do nosso inventário que seria ele, o Bastão de Gelo E aqui pessoal, se liguem, prestem atenção nestes teleportes Dependendo do número de vezes que vocês entram nele, te levam para um caminho diferente Varia muito, então qualquer detalhe é muito importante Prestem muita atenção no meu percurso, no meu trajeto Beleza? Que rapidinho já sairemos daqui Como de praxe e nenhuma surpresa Puzzles atrás de puzzles Normal, né? Então vamos lá para... deixa eu selecionar aqui o gancho Nosso primeiro item está aqui, que é o tablet na sala abaixo Vejamos, isso mesmo Ok Peguei por pegar Porque não tem precisão alguma disso Já citado aí nos vídeos anteriores Enfim Agora o nosso próximo passo Seria coletar a Big Key Ou também A chave grande Para conseguir o tesouro do baú grande É aqui? Sim Dá para confundir Com certeza Qualquer desliza aqui Te deixa maluco Mas este ali é o ponto de partida Naquela coisa na parede Indicando uma seta Se orientem por ali Agora Por aqui Deixe-me ver Exatamente Logo aqui Abaixo E temos em mãos A chave grande do baú Abril de Key Logo após Deixe-me ver Isso Buguei um pouquinho aqui Mas é por aqui mesmo Acontece, né? A gente se confunde facilmente Agora É, passamos por esta sala aqui Há três vezes Certo? Como eu disse Se orientem por aqui Agora Selecionar o gancho novamente Por baixo? Não Aqui Ó Segurem para cima Senão vocês caem De volta do início Chato Vamos lá Por aqui No cantinho Isso Ignorem este Teleporte Entrem neste Daqui Mais uma vez Mais uma vez E pronto Ok As salas são parentescas, né? Bem semelhantes E só Ressaltando Olha só O mal grande Você achou o bastão de gelo Sua magia fria Explode o ar Mas atento ao medidor De magia Não precisamos disso Para nada A única Digamos Utilidade É que Na hora de enfrentar Os lamolas Aquelas minhocas Vermes Do deserto Dois hits Já Define Qualquer Uma delas Nossa Quase caí ali São bem ali No cantinho O que eu estava Dizendo É Assim A versão mais fácil Que é a remodel Remodelada Tudo aqui é claro E os caminhos Que ficam piscando São bem visíveis É bem mais fácil E não é Tantas Voltas Idas e voltas Dos teleportes É um pouco Diferente Mas nada Que possam Te surpreender E não possam Seguir O detonado A risca Da versão Hard Beleza Entramos mais uma vez Aqui Mais uma vez Mais uma E como Havia dito Esta dungeon Vocês podem Concluí-la A qualquer momento Que vocês chegarem Aqui no mundo Congelado É O que eu não fiz Porque Simplesmente Não tinha necessidade Alguma Do progresso Em questão Praticidade Bastão de gelo Não tem aquela utilidade Assim Para se vencer Qualquer dungeon Ou desbloquear Algo importante Para seguirmos em frente Avançar no jogo E o cristal Da princesa zelda Se você pegá-lo Antes ou depois Dá na mesma Então Né Chegou a hora Mas façam como Acharem melhor Aqui Isso Agora sim A big Que Você achou A chave grande Essa chave Mestre Pode abrir Portas Pequenas Que as outras Não podem Tá bom Agora rumo Chefe E mais uma vez Esses caras Em vez de inovarem Repetiram Mais um dos chefes É Costumeiros De sempre Que seriam Os Arbors Knights Os Lamolas Só que aqui No caso É a vez do Moldorn De novo É Deixou a desejar A hack Nesta parte De criatividade A diferença É que tem Esses caras Jogando Lançando Bolas de fogo O chão Vai se desfazendo Você tem tempo Pra vencer O Lamola Mas com o cajado Da invencibilidade Kane of Beard E com a espada Master Sword Três hits Vitória Garantida Sem nenhuma Complicação E os pisos Continuam A te atacar E vai me tirar Dano Deixa eu ver Não Assim Tá bom Então Vamos ver O que a princesa Zelda fala Eu fiz Essa gravação Como backup Para o caso De nunca mais Voltar Da torre Paralela Ser Extraordinário Significa Atrair Atenção Exatamente Isso Que a Triforça Fez Se algo Deve ser Culpado Pela guerra Pode muito Bem Ser a Triforça Ironicamente É a única Coisa Que pode Salvar Nosso Mundo Agora Uma vez Que entrarmos Na torre Eu esperava Traição Mentiras Encobrimentos Desculpas Qualquer coisa Uma garota Quer trazer Um bruxo Outra Quer usar o poder Contra monstros Não Que eu Não confie Em minhas Companheiras De viagem Mas É do jeito Que é Humanos Cometem Erros Os humanos Por natureza São gananciosos Egoístas E famitos Por poder Isso É uma fraqueza Algo que Não podemos Mudar Mas Certamente Estamos Tentando Amanhã Partimos Para a Torre Paralela Não Esperamos Que tenhamos Sucesso Algum Apesar Da minha Visão Sombria Não Posso Descartar A chance De Encontrarmos Um Herói Meu Nome É Zelda E eu Tenho A pista 6 Aperte Segure O botão R E os Botões Azuis Isso Termina A minha Gravação Não Boa sorte Para resolver Os segredos Dos mundos Paralelos Já resolvemos Olha só Menos Do coração De vida Ai Ai Agora é só Voltar Pessoal Aqui Nesse Teleport O único Que temos Mais uma Isso É Aqui Mesmo É Ok Local Do castelo Bom Agora Seguiremos Para o Símbolo Da Triforça Para voltarmos Ao mundo De Rulho Normal Único lugar Que podemos Transitar Livremente Com O Espelho Não Não Sendo Neste Local Não Funciona Como Na Versão Original Certo Deixe-me ler Aqui Ó Vos que possui A chave Dos dois mundos Saiba Que só deve ser Usado Aqui Onde o poder Da sua chave É controlado Então Está aí Dito O Mistério Os Vizinhos Aqui Da Rua Estão Agitados Caso Ouçam Alguma Coisa Por Trás Do Áudio Me Desculpem Ignorem Vamos Continuar É o momento Que eu tenho Para gravar Deixa Eu Me Falar Aqui Com Assistente Da Bruxa Marapuxa Para Recuperar Meu Único Coração Perdido E Agora Pessoal O Que Faremos Preciso De Flechas Então Eu Vou Conseguir De Graça Aqui Em Kakariko Village Vila Kakariko Naquela Mesma Casa Onde Conseguimos As Bombas Eu Posso Comprar Posso É Em Uma Das Vendas Lojas Por Aí No Entanto Eu Quero De Graça Porque As Que Tenho Não São Suficientes Para Vencer Genon Genon Aqui Nesta Versão Está Roubado Então Vamos Nos Preparar Eu Vou Ficar Aqui Até Coletar 99 Depois Disso Seguiremos Normalmente Com o Jogo Então Peraí Beleza Pessoal Conseguimos 99 Flechas De Prata Agora Sim Com Ocarina Vamos Atrás De Genon Tema O Ponto 1 Do Mapa Tumulo Do Herói Que Construiu Os Mundos Paralelos E Aqui Só Temos Acesso Com A Ocarina Sem Isso Não Tem Como Chegar A Este Local Ali É Parte Da Torre Paralela Aqui Também Para Chegar Ao Poder Desenvolvi 5 Testes O Teste Da Torre O Teste Da Resistência O Teste De Quebra Cabeça O Teste De Habilidade O Guardião Somente Passando Estes Testes Você Será Provado Digno Da Triforça No Entanto Apenas Um Verdadeiro Herói Irá Vencer Todos Ok Mas Morra Final Não Tem Nada Aqui Ah Daí Vim O O O Acontece Se Você Vim Aqui Com A Carina Já Que Só Podemos Chegar Aqui Através Dela Sem Todos Cristais Reunidos E A Master Sword Sinceramente Eu Não Sei Eu Deveria Ter Feito Isso Só Por Curiosidade Mesmo Porém Eu Não Fiz Então Não Sei Me Responderem Essa Pergunta Caso Pensem Enfim Temos Todos Os Itens No Inventário Tudo Totalmente Completo O Tempo Ali O Time Do Jogo É Bugado Ignorem Isso Também E Aqui A Toca Onde Se Encontra Ganon E Vamos Para Batalha Final Você Deveria Estar Morto Como Meu Peão De Mente Dragor Não Importa O Poder Dessa Torre Será Meu Eu Vou Te Derrotar Agora E Depois Resolver O Quebra Cabeça Final A Estratégia De Batalha É O Seguinte É O Mesmo Esquema Da Versão Original Porém Ele Está Bem Mais Roubado Mais Forte Mais Apelão Agora Sim Eles Acertaram No Chefe Final O Ganon Ele Está Bem Mais Desafiador Muito Mais Legal O Combate Agora Intenso Qualquer Coisa Vocês Podem Se Dar Mal E Venham Com As Poções Mágicas Que Recupera Todos Os Nossos Pontos De Vida Os 20 Corações Completos E Sua Mana Também No Caso A Poção Azul 160 Rupias É A Melhor Opção A Melhor Pedida E Contudo Tenham Cane Of Birna Ou Capa Mágica Qualquer Um dos Dois Equipamentos Já serve Para Desviar Seus Ataques De Fogo Que Que Alguns Que 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 Tira Um Dano Considerável Mesmo Estando Equipados Com a Red Mail Blue Mail Red 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 Mas Não É O Suficiente Para Aliviar Se Dos Danos Dos Ataques De Cannon vencendo a batalha pouco a pouco, estou apenas aquecendo beleza, agora sim começará a coisa difícil, tudo escuro um breu completo, cuidado para não cair senão voltam tudo de novo é um saco isso, caso aconteça e ó congelou ele tome, congelou sim, ele toma o golpe da Master Sword, somente com essa espada que pode lutar contra ele isso com certeza e ele paralisa né com o choque do ataque e é a hora que aproveitamos e damos uma flechada na lata dele rapidamente, sem perder tempo troquem pela flecha de prata e atinjam em cheio não tentem acertar duas vezes que nem na versão original aqui é só uma vez certo? não sejam cabeçudos aí e afobados e é aquela, trocou pelo Bastão de Fogo vai para o King of Bear vai para a flecha de prata fique alternando eu já expliquei aqui o sistema certinho de batalha né a diferença entre as duas versões nada demais só um pouco mais ruchado né mais difícil no caso e é isso pessoal eu vou deixar a batalha correr porque será uma longa partida aí então bora e é isso pessoal E aí Tchau, tchau. E aí Pronto, vencemos Geno de uma vez por todas. E agora entraremos na sala da Triforça, afinal, vocês puderam acompanhar que a batalha foi duradoura, né? Tensa. Muito bom, o Geno ficou show de bola. E aqui a Triforça, bem-vindo Link, esta é a sala onde eu, a Triforça, moro. Eu sou responsável por abrir a porta de entrada entre dois mundos paralelos. Gennondorf me usou para entrar emu, na dimensão onde a vida como conhecemos não existe. As donzelas usaram o espelho, uma extensão do meu poder, para entrar neste mundo. Existem infinitas cópias do espelho, então você não pegou um único. Eu gostaria de contar o que aconteceu com as donzelas depois que elas vieram para cá. Uma das donzelas veio com aquele bruxo, Gennon, que tinha segundas intenções. Gennon usou seus poderes de controle mental para influenciar Draegor, fazendo dele seu peão involuntário. Ele me desejou, assim como o poder que tenho. Rumores? De ter, infelizmente, o poder desta Triforça não é nada bom. Eu não posso destruir exércitos. A única coisa que posso fazer é trazer as pessoas para mundos paralelos em dois locais. Um local é a Torre Paralela, o outro é o Santuário da Triforça, atrás do castelo. Enquanto as pessoas não entrarem nessas áreas, elas não serão influenciadas pelos meus poderes. Tenho certeza que você quer que tudo volte ao normal, onde nada disto aconteceu. Lamentavelmente, isso é impossível. Eu não posso voltar no tempo ou reviver os mortos. No entanto, posso trazer de volta o padre, o rei e as sete donzelas. Agora venha, segure-se em mim e eu vou fazer o trabalho duro. Então, o que entendemos no fim de tudo? A Triforça vai tentar restaurar parte danificada de todo esse processo da nossa jornada. Tentar consertar algumas coisas pendentes. O que o poder dela pode fazer? Como ela mesmo disse, ela não pode voltar no tempo. Não pode reviver os mortos. Mas, alguma coisa benéfica para o bem de todos, ela pode sim. E fez o rei ali com as sete donzelas. O padre, que ficou ferido, na versão original ele aparece, mas revive no final. Enfim, aqui a vila de Cacarico, todos os moradores. Este é o deserto. Isso. Então, vai mostrando as partes de todos que passaram pela nossa jornada aí, ao decorrer. E pessoas que nos ajudaram a chegarmos onde chegamos. Olha o tio do Link aí, que ficou ferido ainda lá na guarita do castelo. Foi tentar fazer tudo sozinho no início do jogo. Se eu dei mal e passou para a gente a missão e conseguimos concluir com o êxito. Aí está o Rei Zora, que nos vendeu a esfera aquática, né? Não os pé de patos, como na versão original. Foi uma esfera por 50 míseras rupias, baratinho, bem no início do jogo. Do nosso detonado. A bruxa Maratuxa e sua assistente em Potion Shop. A Mist Forest, Floresta Mística. Que ficou bem extensa, né? Nessa versão, aos irmãos Lumberjakes. Muito bom. Na versão de GBA, eles ensinam a Hurricane Spin, né? Uma técnica giratória aí. Muito legal, por sinal. Tem detonado aí no canal. A versão que eu fiz, Triforce of the Gods, né? Eu acho que é isso. Que conseguimos essa habilidade surpreendente. A fada e suas fadinhas. Os Irmãos Ferreiro. Que nos ajudou forjando nossa espada. Deixando assim ela bem mais poderosa para encarar novos perigos adiante. Vanilla Beach, praia de Vanilla. Com aquele garoto que foge, né? Olha os moradores aí. Vila Cacarico, né? Foram dar um passeio pela praia. Legal demais. E aqui, Sky Isles. O velhote. Perdido. The Lost World Man. Está passeando em um lugar bastante exótico. Agora sem monstros, sem nenhum dos inimigos. Tranquilo o passeio. Cuidado, velhote. Volte seguro. Não se perca. E aqui, Ancient Ruins. Onde conseguimos, com os três pendantes. No caso aqui, nessa versão Joias. A Master Sword. E somente com ela, conseguimos atingir Ganon. Na versão original, você pode ir até com a Master Sword. É, que é a outra espada depois da normal, né? Aqui, nessa versão, ela é a última a ser conseguida. Obtida aí. E somente com ela, que podemos causar danos ao Ganon. Então, pessoal. Chegamos a mais um fim. De um ótimo detonado. Eu fiz o 100% do jogo. Completamos tudo. De itens, corações de vida. Tudo. Como do primeiro detonado que eu fiz no canal, anos atrás. Eu apenas dei uma atualizada aí, né? Por estar traduzido. E também, é um ótimo jogo. Para se jogar aí, né? De vez em quando, em casa, tranquilo. Os puzzles são estressantes, frustrantes. Pode ser sim. Mas, contudo, é uma boa hack. É um ótimo jogo. E, de vez em quando, eu sempre estou jogando aí, uma vez por ano. E por aí vai. Então, muito obrigado por acompanharem. Mais uma jornada aí. Mais uma série. Que completamos com êxito. Juntamente com vocês. Meus consagrados. E o jogo não encerra por aqui. Ainda tem a segunda quest. Eu comecei a fazê-la anos atrás, mas eu desisti. O que muda na segunda quest? É... Novos puzzles. Novos caminhos. Estratégias diferentes. Novos inimigos. Novos chefes. Faltou o Trinix. O chefe da masmorra Turtle Rock. Da primeira versão, né? Versão original. Que lá do Castelo 7. Ele não apareceu aqui nessa jornada, mas na segunda ele aparece. Então... Mas não farei. Deixo aí por conta de vocês. Beleza? Então... Daqui eu me despeço. Fiquem com os créditos finais. Até o nosso próximo detonado. Valeu. Falou. E fui. Tchau. 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 Tchau.